Conheça agora as ações da Câmara Municipal de Parnamirim na luta contra a pandemia da Covid-19. A Câmara de Parnamirim desenvolveu ações integradas e de pronto atendimento no combate à pandemia no município. Foram implantados protocolos de controle da transmissão do novo coronavírus, além do apoio institucional às ações da Secretaria Municipal de Saúde e a aprovação de leis importantes para a diminuição dos efeitos da pandemia na cidade. Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, protocolos foram adotados garantindo o funcionamento dos serviços essenciais da Casa Legislativa. A obrigatoriedade no uso da máscara e a disponibilização de álcool 70 para higiene das mãos, reorganização do espaço garantindo o distanciamento social exigido, a intensificação da limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies estão entre as medidas alotadas. A Câmara de Parnamirim na linha de frente. Trabalhando diretamente para garantir que o cidadão parnamirinense tenha acesso às ações de saúde, a Casa do Povo oficializou o empréstimo dos veículos oficiais, dos gabinetes, dos parlamentares, com motoristas e combustíveis, dando suporte logístico à Secretaria de Saúde na vacinação do município. E falando em vacinação, o Poder Legislativo teve participação importante no Plano Municipal de Vacinação, com a inclusão dos profissionais da educação como grupo prioritários. Outras categorias também foram incluídas, como agentes bancários, motoristas de transportes público e aplicativos, além dos profissionais da limpeza pública. Espero que toda a população, em breve, consiga se imunizar. Isso vai ser muito válido e importante para todos nós, para voltarmos à nossa normalidade da vida. E aí eu sinto também um grande cuidado da Câmara em estar cuidando das pessoas que têm dificuldade do acesso à vacina. Quero parabenizar toda a gestão aí. E em breve, se Deus quiser, todos estarão imunes. O Poder Legislativo une esforços para vencer a pandemia, junto com você. Câmara Municipal de Parnamirim, a Casa do Povo. A Casa do Povo, a Casa do Povo de Parnamirim.